Fala pessoal, Nilson Master Drive. Olha a máquina que eu vim mostrar pra vocês hoje pessoal. Pra mim, esse caminhão é um dos mais bonitos que tem, né? Eu costumo falar que aqui é o Jeep dos caminhões. Olha, um XT Super 560. É, linda, hein? Esse aqui é lenta de um lado num mato e sai do outro. Não tem nada que pareça não. Olha o filtro de ar dele. Isso respira até debaixo da terra. Que coisa linda. Olha esses tanques como é que ficou. Tampinha escrito Scania. Uns tanques em alumínio. Olha o Arla grande. 105 litros esse Arla. Aqui já é caixa G33, né pessoal? Um retarder já de 4.700. Coisa linda, hein? Lindo demais, pessoal. E aqui tem força, viu? Aqui tem um CMT, pessoal. Um poder de arraste de 150 toneladas. Não é pra qualquer um, não. A máquina é bruta. Motorzão 560 com 2.800 Nm. Lindo demais, né? Montado numa cabine G. Pode ser montado numa cabine R também. Lindo. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Olha o espaço que tem essa cabine. Muito top. Olha, já vejo aqui que tem um Bluetooth, né? Um rádio do mais simples aí de entrada, mas com Bluetooth. E a acústica. Demais, hein? Bom, aqui tá só com os reguladores do retrovisor do lado direito. Faróis no teto. Farol de luz de quinta roda, né? De serviço. Ah, olha esse botão. Esse botão aqui é pra fazer teste de carreta. Ver se tá engatado certinho. Aqui ela funciona até 5 km por hora, ó. Freio do reboque ativado. Até 5 km por hora. Por quê? Porque essa aqui não tem maneco. Não tem o freio de carreta, né? Então, o sistema hoje é inteligente. Ele entrou numa situação aí de menor aderência. Toda vez que você pisar no pedal de serviço aqui, de freio, ele já vai reconhecer isso e freia a carreta primeiro, né? Não deixando aí você correr um risco. O freio retarder aqui trabalha hoje, não segura somente o cavalo, mas ele também segura a carreta, né? Quando precisa, quando ele vê necessidade, o sistema faz isso automaticamente. Que top! E o bloqueio desse aqui ainda de girar, pessoal. Não é de botão. Então, pra bloquear, sempre parado. Primeiro estágio deixa fazer curvo, segundo estágio só em linha reta. Pra desbloquear, parado também, viu pessoal? Então, bloqueou aqui, vira um trator. Já é um trator. Já é um trator. E o bloqueio é pra ser usado somente no necessário, né? Andar o mínimo possível aí, bloqueado. Não é pra bloquear e sair andando, não. Que demais é a máquina. Vem o teto solar aqui. Trabalhar na cana hoje com o maior conforto, né? Que demais! Linda ou não é, pessoal, a máquina? Eu falo, é o jipe dos caminhões. Vamos dar uma volta aqui, que eu quero mostrar umas máquinas que estão estacionadas aqui, pra vocês verem também. Olha, eu... Vamos fazer essa curva aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, nós vamos conseguir virar ele aqui, ó. Vim aqui já no cantinho aqui. E já curvar ele todo. Olha o grau que isso ocorre, pessoal. É, vai ser bom de cálculo, hein? Olha as máquinas. Nove eixas. Eu acho chique demais, nove eixas. Agora, olha essa máquina aqui, o quanto tá bonita. Já colocou até uma parte a mais ali, abaixo do para-choque ali, o bigodinho, né? Famoso o bigodinho. Mas o buzinô na marítima. Nove eixas também. As rodinhas de alumínio polido. Isso, o filmão lacrado. O scanner escrito ali, personalizado. E o 1540 também. Farol em LED, full LED, né? Os faróis principais em full LED. Farol auxiliar no meio da grade, no teto. A grade pintada na cor do veículo. Tá lindo, 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 hein? Tomada de ar traseira. Quem gosta, gosta, né, pessoal? Olha que linda. É isso aí. Agora, imaginem um XT desse aqui, pessoal. Engatado num nove eixo rodoviário. Você muda só os pneus aqui, monta ele numa cabine R, e dá pra ser um rodoviário. Você monta ele no rodoviário com essa cabine off-road. XT. Fica lindo. Demais, né? Aqui, ó, tamo com mais dois aqui, ó. Acabou de chegar. Eita, caminhão lindo. É só montar um XT desse e colocar aqui o quebra-sol nele. O quanto fica lindo. Montar ele com a cabine, em vez de G, montar ele com a cabine R. Vai ficar demais, hein? Uns farol, os farol em LED. Farol no meio da grade. Vai ficar o off-road mais top do planeta. E eu já vi uma assim montada, hein? Uma pena que eu não consegui filmar pra vocês verem. Então, vou encostar ele aqui. Olha os passarinhos nas frentes dos caminhões ali. Comendo uns bichinhos que pregam no caminhão. Então, eu parei. Neutro primeiro, a ré. Vou usar aqui o modo manobra. Pra mim, deixar minha manobra mais seguro. Meu Hill Road tá ligado, né? Porque aqui é um declive. Então, eu vou tirar o pé do freio. O veículo não vai nem mexer pra frente, né? Parei pertinho aqui do meio fio. Só andar pra trás agora. Ó, certinho. Fácil de encostar, né? Quando você usa todos os recursos que tem. Sabe a hora correta de usar os recursos. A máquina te dá liberdade pra você usar esses recursos na hora certa. E fazer tudo em segurança, corretamente. Olha aí, hein? Fica fácil a manobra. Colocar retrovisor com retrovisor. Distância exata. Neutro primeiro, depois freio de mão. Vou mostrar ele mais uma vez por fora aqui pra vocês. Gosto demais dessas máquinas. Olha aí, vem até o Full aqui, né? O otimizador aqui do combustível. O Full aqui, eu já falei aí nos vídeos. Ele consegue gastar mais de 95% do combustível que vai aí dentro, né? Diferente do passado, né? Que ficava ali um pouco dentro do tanque, né? Olha aí as máquinas. Show, né pessoal? É isso aí. Gostaram aí do conteúdo? Deixa o like, se inscreva no canal. Mostra aí pra alguns conhecidos que gostam aí do caminhão. Principalmente esse XT Super aí. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, faz aí que a gente responde. Corre atrás da resposta aí o mais rápido possível. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto.